Música 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 Como escapar de ti, como calar, se calar de meu peito Deixa os meus irmãos, deixa o teu pálido amor Deixa a tua casa, porque na terra é a prisão de estar Nada traga-os contigo, porque ao teu lado eu estarei É hora de louvar, porque meu povo sofrendo está Vem, vem, grita, vem, acaliciar, vai de mim se não faço Como escapar de ti, como calar, se calar de meu peito Vem me apar, vem me roubar, vai de mim se não faço Como escapar de ti, como calar, se calar de meu peito Brilho que eu arriscar, ai de mim se não faço Como escapar de ti, como calar, sentar nas ordens em meu peito Brilho que eu arriscar, ai de mim se não faço Como escapar de ti, como calar, sentar nas ordens em meu peito Unidos em torno de nossos pastores, nós iremos a ti Processando todos uma só fé, nós iremos a ti Armados na força que vem do Senhor, nós iremos a ti Sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a ti Glória a ti, igreja santa, a cidade dos cristãos Que seus filhos hoje e sempre, vivo a todos como irmãos De nossas favelas e nossas cidades, nós iremos a ti De nossas montanhas e nossas baixadas, nós iremos a ti De nossas campanas e pobres favelas, nós iremos a ti De nossas escolas e nossos trabalhos, nós iremos a ti Glória a ti, igreja santa, a cidade dos cristãos Que seus filhos hoje e sempre, vivo a todos como irmãos Glória a todos como irmãos, que seus filhos hoje e sempre, vivo a todos como irmãos Que seus filhos hoje e sempre, vivo a todos como irmãos